Por que os vagabundos estão de olho gordo no carro dos motoristas de aplicativo mesmo? Teve esse outro caso e agora vem outro, mais um. Uma duplinha meteu a faca no pescoço do trabalhador, levou o carro e, questão de horas, a caranga já estava na mão de um pé batim muito do safado. O único coletivo de notícias da TV mostra o conteúdo completo aqui, ó. Dia 14 de setembro, nós chegamos a um trabalhador de aplicativo que pegou uma corrida, né, os clientes na QNM40 e, chegando aqui no setor de indústria de Senândia, um deles anunciou o roubo, tomaram o veículo e o aparelho de celular dessa pessoa e deixaram ele no local e, posteriormente, comercializaram esse veículo com o adolescente. O veículo foi apreendido na mão do adolescente e nós iniciamos nossas investigações, certo? Um dos autores, o Lucas Pereira, foi preso no dia 22 de outubro, logo após prestar reclamações nessas delegacias. Nós encerramos as investigações, representamos pela prisão preventiva dos outros dois autores, o Lucas Eduardo e o Marcos Vinicius e, na data de hoje, nós desencadeamos a operação que culminou com a prisão dos dois preventivamente pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e, também, pela corrupção de menores por ter entregue o carro ao adolescente. O seu nome? Lucas Eduardo. Tem quantos anos, Lucas? Tenho 22. Como é que era esse assalto aí, Lucas, que você fazia através do aplicativo e roubava os motoristas? Foi a primeira vez, sim. É, foi a primeira vez? E como é que você fazia o assalto? Como é que era? Nós, eu, nós pedimos, nós pegamos o celular da vizinha, da vizinha, para chamar o Uber para nós. Aí, foi e chamou. Chamou e você roubava o Uber? Como é que era? Armado? Com a faca? Com a faca, só... Era com a faca? Tinha armado. Era. E aí, você roubava o carro também? Também. É, o que você fazia com o carro? Vendia. É, você vendeu? Você vendeu com o menor? Vendeu com o menor? É. Apareceu lá, cresceu o carro, ofereceu o carro, ofereceu o meu preço, mil reais. Mil reais. Quais as passagens você tem? Assalto e tráfico. E você, o seu envolvimento? Só estava dentro do carro, senhor. Só dentro do carro? Estava acompanhando o seu colega? Sim. É, e vocês dois anunciaram o assalto? Não, ele disse que ele anunciou o assalto. Não é? Você tem quantos anos? Eu me tinha. E seu nome? Marcos Vinicius. Já tem alguma passagem, mano? Só um assalto. Só um assalto. É, o assalto 157, né? Ah. Isso, foi por agora também? Faz três anos atrás. Faz três anos. Não é pra gente sair dessa vida não, cara. Continuar roubando aí. Depois dessa, eu não sei mudar. É. Assim, eu não. Se aparecer mais vítimas, tem algum telefone para a Disque Denúncia? Sim. O Disque Denúncia é 197. Mas eu acredito que as vítimas, vendo as imagens desses autores, vão reconhecê-los. É só comparecer à delegacia onde registrar esses fatos, que está apurando o fato, e contar que foram vítimas das pessoas da reportagem e que o reconhecimento vai ser formalizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho